Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o oitavo ano. O conteúdo que queremos ver hoje é conceito de verbo e modo indicativo. O que é um verbo? Verbo é a palavra que expressa ação, estado e fenômenos da natureza situados no tempo. Quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação, indicando o momento em que ela ocorre, é o verbo. Como um exemplo, eu escrevo com rapidez uma ação presente, ou seja, eu estou escrevendo no presente, então eu tenho aí um verbo no tempo presente. Uma ideia de estado também pode ser localizada no tempo, por meio de um verbo. Como um exemplo, os amigos estavam preocupados. Nesse caso aqui, eu já tenho uma ideia de estado, o modo como eles estavam, mas também um verbo. Uma ação ocorrida num determinado tempo também pode constituir-se num fenômeno da natureza, expresso também por um verbo. Como um exemplo, naquela noite trovejou muito. Temos aqui, trovejar, um fenômeno da natureza, é uma ação passada, também um verbo. Além de expressar o tempo, o verbo expressa também as pessoas gramaticais, como um exemplo. A mãe cantou para o filho. Temos aqui, cantou, terceira pessoa do singular. Eu vendi minha bicicleta. Vendi primeira pessoa do singular. Lembrando que as pessoas são primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, cungular, nós, os, eles, plural. Há, porém, uma forma em que o verbo não se refere a nenhuma pessoa gramatical, que é o infinitivo impessoal. A forma verbal cantou vem do verbo cantar, que é o infinitivo do verbo. A forma verbal vendi é do verbo vender. A forma verbal partiche é do verbo partir, que é o infinitivo do verbo. Cantar, vender e partir representa o infinitivo do verbo. As terminações do infinitivo com as três. A R, primeira terminação. E R, segunda. E R, terceira. Como no exemplo ali, cante, eu tenho o radical do verbo. E a R, que é a terminação. Primeira conjugação. Vender, vende, que é o radical. E a R, que é a segunda conjugação. E partir, parte, que é o radical do verbo. E R, que é a terceira conjugação. Na língua portuguesa, três vogais não intercedem o R na terminação do infinitivo, que é o A, o E e o I. Essas vogais caracterizam a conjugação do verbo. Os verbos estão, portanto, agrupados em três conjugações, como eu disse anteriormente. A primeira conjugação, os verbos terminados em R. Como no exemplo, cantar, amar e sonhar. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em R. Como no exemplo, vender, chover e sofrer. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em R. Como no exemplo, partir, sorrir e abrir. A classificação dos verbos. Os verbos podem ser classificados em regulares, que conjugam-se de acordo com o paradigma. Como cantar, cantei, cantamos. Não muda o radical do verbo. Por isso, são chamados de verbos regulares. Os irregulares, que alteram o radical de origem ou não seguem a terminação regular. Como no caso, perco, perdes, perde. Nas demais conjugações, o radical vai mudando. Então, são chamados de verbos irregulares. Os anômalos, que são altamente irregulares. Que é o caso dos verbos ser e ir. Sou, era, fui. Ele muda completamente o radical nas demais conjugações. Os defectivos, que são aqueles que não possuem todas as formas verbais. Como abolir, precaver, reavir, falir. Tu abolis, como aqui a gente viu abolis, abolis. Mas não existe em todas as, nem todos os tempos, conjuga o verbo abolir. Os verbos abundantes, que são verbos que possuem duas formas para uma mesma conjugação. Que é o verbo do duplo participio. Como, por exemplo, eu tenho dois participios. Aceitado e aceito. Ascendido e aceso. Benzido e bento. Conjugações do verbo. Uma observação. O verbo por, assim como seus derivados, compor, repor e depor, pertence à segunda conjugação. Porque na sua forma antiga, que era a forma primitiva, o verbo era poer, com a terminação er. A vogal er, apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo. Como põe, pões e põe. Pessoa e número do verbo. O verbo vai variar em pessoa e em número, de acordo com as pessoas gramaticais. No singular, vai ter a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. E no plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Como no exemplo aqui, o verbo partir. Primeira pessoa. No presente, eu parto. Tu partes, ele parte. Nós partimos. Nós partimos. Eles partem. Tempo e modo do verbo. Além de, o fato estar situado no tempo, ele também pode indicar certeza, dúvida e ordem. As indicações de certeza, dúvida e ordem são determinadas pelos modos verbais. São, portanto, três os modos verbais. Um, que exprime o fato certo, uma certeza, que é o modo indicativo, que é o que nós estamos vendo. Dois, que exprime um fato possível, duvidoso e hipotético, que é o modo subjuntivo. E três, que exprime uma ordem, um conselho ou um pedido, que é o modo imperativo. Nós vamos ver agora os tempos no modo indicativo. No modo indicativo, a ação verbal pode aparecer nos seguintes tempos. O presente, o pretérito, que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o mais que perfeito. E o futuro, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O modo indicativo. No presente, ele vai expressar um fato atual, que está acontecendo. No pretérito imperfeito, expressa um fato passado, não concluído. No pretérito perfeito, expressa um fato passado, concluído. No pretérito mais que perfeito, expressa um fato passado, anterior a um outro passado. É um fato bem instante. No futuro do presente, expressa um fato futuro, em relação ao momento presente. Algo que vai acontecer. E no futuro do pretérito, expressa um fato do futuro, em relação ao momento do passado. É algo que iria acontecer. A classificação dos tempos verbais. Modo indicativo. No indicativo, a gente, como vocês já viram aqui, tem um presente, pretérito e futuro. E o verbo cantar, como fica na conjugação. No presente, ele fica, eu canto. No pretérito imperfeito, cantava. No pretérito perfeito simples, cantei. No perfeito composto, tenho cantado. No mais que perfeito, cantara. E no mais que perfeito composto, tinha cantado. No futuro do presente simples, cantarei. No futuro do presente composto, terei cantado. No futuro do pretérito simples, cantaria. E no pretérito composto, teria cantado. As formas nominais do verbo. O verbo possui formas que são nominais. Chamam-se nominais por si só. Elas não expressam nem o tempo, nem o modo verbal. Além disso, em determinados contextos, elas vão assumir a forma de substantivos, adjetivos ou de verbos. Como um exemplo. Vamos jantar? Eu tenho aqui um verbo jantar. Já no segundo exemplo, eu tenho. O jantar está servido. O verbo aqui já assume uma função de substantivo. Ele havia preparado. Preparado um verbo. O trabalho, quando chegamos. Já no segundo exemplo, ela está preparada para o exame. Preparar aqui já funciona como um adjetivo. Porque ele está exercendo a função de adjetivo. Formas nominais do verbo ainda. As formas nominais do verbo são três. A gente tem o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo, ele pode ser infinitivo ou impessoal, quando não se refere a pessoas do discurso. Ter ou não ter, dá na mesma. Pessoal, quando se refere a pessoas de discurso. Neste caso, não é flexionado na primeira e terceira pessoas do singular. E flexionado nas demais. Como falar, na primeira pessoa eu não flexiono. Na segunda eu flexiono. E na terceira eu não flexiono. Já no plural, eu flexiono em todas as três pessoas. As terminações das formas nominais do verbo são o infinitivo e o pessoal, que é o que eu já falei. Cantar, vender e partir. O gerúndio, cantando, vendendo e partindo. Sempre com as terminações ando, endo e indo. O particípio, cantado, vendido e partido. Ado, edo e ido. As terminações. O tempo presente. Alguns aspectos semânticos do presente. O presente pontual. Momento de referência coincide com o momento da enunciação. Como no exemplo. Robinho dribla o goleiro, ajeita a bola e bate. Ainda no presente, temos o presente atemporal. Que é o momento de referência, ele é ilimitado. Provérbios, definições e descrições. Como no outro exemplo. Quem muito fala, muito erra. O presente histórico, que cria um efeito de aproximação. Como no exemplo, manchetes de jornal. Em 1964, ocorre a primeira manifestação. A conferência propõe a participação social. Em 2009, morre o maior ato da música pop. Temos ainda o presente com o valor de futuro. Que é uma ênfase de certeza. Como no exemplo. Vejo amanhã. Viajo amanhã para São Paulo. Amanhã termina o prazo de inscrição do Enem. Apesar de estar falando do presente. Mas ele tem um valor de futuro. O presente que substitui o imperativo. Como efeito de polidez. Como no exemplo. Você me faz um favor. Agora nós vamos ver os tempos que são derivados do presente do indicativo. Tem o presente do subjuntivo. Que dá uma ideia de evolução. Desejo, hipótese. Com um pouco menos de preconceito. É só esperar para que esses elementos se sedimentem na língua. Caso permaneçam. Que sejam padronizados na escrita. Como a panqueca. Afinal, nem tudo acaba em pizza. Temos aqui um presente do subjuntivo. Que derivou do presente do indicativo. Como o verbo ser, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que ele seja. São tempos que derivam do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo. O que é o pretérito imperfeito do indicativo? Ele emprega-se quando, na memória, descrevemos o que então era presente. Para indicar uma ação passada habitual. Ou repetida. Para designar fatos passados concebidos, contínuos ou permanentes. Além dos empregos metafóricos. Como no exemplo, a sacola que se comprava na feira vira acessório chique. Temos aqui verbos de primeira conjugação. Cantava. Com as terminações avas, ava, avamos, cantáveis e eles cantavam. E os verbos de segunda conjugação. Vendia, vendias, vendia, vendíamos, vendieis e vendiam. E os de terceira conjugação. Partia, partias, partia. Partíamos, partieis e partiam. E o pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito é simples e fica uma ação passada, concluída. Encerrada, pontual. Como, por exemplo, ele jantou no clube. O aluno chegou atrasado. O maestro regeu a orquestra. É como o uso do perfeito no lugar do futuro do presente composto. Por exemplo, quando ele chegar, eu já jantei. Ou seja, já terei jantado. Diferenças entre o pretérito perfeito e o imperfeito. O garoto disse que bateu o carro do pai. É algo não habitual. Acorreu naquele momento. O garoto disse que batia no carro do pai. Ou seja, era algo habitual dele bater o carro do pai. Então, existe essa diferença entre o perfeito e o imperfeito. Derivados do pretérito perfeito. Temos o pretérito mais que perfeito, que acrescenta-se a desinência ra. Na segunda pessoa do pretérito perfeito, sem a terminação, no caso, este. Como exemplo, tu viste, eu vou tirar e vai ficar vira. No caso, vieste. Tiveste, vai ficar tivera. E puseste, vai ficar pusera. Eles pegam o mesmo radical e mudam as terminações. Então, também são derivados do pretérito perfeito. O pretérito mais que perfeito é uma ação no passado anterior a uma outra ação já passada. Que expressa como perfeito um passado pontual encerrado. Como no exemplo, quando a polícia chegou, o ladrão já fugira. No caso, a polícia chegar é uma ação passada, recente. E chegar, fugira, que o ladrão já fugira, é uma ação que é anterior à chegada da polícia. Então, tem uma ação passada mais antiga que um outro passado mais recente. Modelo de conjugação verbal. Verbo ir, que é um verbo irregular. No caso aqui, no indicativo, presente, ele fica. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Vós ides e eles vão. A gente percebe como é irregular. Porque aqui, na segunda pessoa do plural, ele muda completamente o radical. Aí, quando a gente vem para o pretérito imperfeito, fica. Eu ia, tu ia, ele ia, nós íamos, nós íamos e eles iam. Já é completamente diferente o radical do presente. No pretérito perfeito, também muda mais uma vez. Eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. No pretérito mais que perfeito, fica. Eu fora, tu fores, ele fora. Nós fomos, vós foreis, eles foram. E no futuro do presente, eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Ou seja, nos tempos verbais, nos diferentes tempos verbais, eles vão aparecer com radicais completamente diferentes. Por isso que são considerados verbos irregulares. Para fixar o conteúdo, a gente vai resolver alguns exercícios. Aqui a primeira questão. Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi empregada incorretamente. A, B, C, D ou E. No caso aqui, a letra B. Se a testemunha depor favoravelmente o réu, será absorvido. A segunda questão. Com o último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada de ferro o rebanho. De Guimarães Rosa, esse trecho. A forma verbal engarrafam se encontra em que tempo? A, presente do subjuntivo. B, imperfeito do indicativo. C, pretérito perfeito do indicativo. D, presente do indicativo. Ou é imperativo afirmativo. A, B, C, D ou E. Nesse caso, presente do indicativo. Engarrafam. Terceira. Complete no presente do indicativo. As lacunas ali, nós vamos completar todas no presente do indicativo. Às vezes as ideias não vêm ou vêm. Todos vêm as necessidades locais ou poucos vêm auxiliar. Qual dessas alternativas abaixo que preenche as lacunas corretamente? A primeira vem, vem, vem e vem. A segunda vem, vem, vem e vem. A terceira vem, vem, vem e vem. Ou a quarta vem, vem, vem e vem. E a quinta vem, vem, vem e vem. Qual dessas preenche corretamente? No caso aqui, a segunda alternativa. Vem, vem, vem e vem. Os verbos são uma classe de palavras que tem como característica fundamental o fato de se flexionarem para exprimir a noção de tempo. Eles podem exprimir ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos também podem ser classificados nos demais tempos, como presente, passado e futuro. E nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Tem as três terminações, como nós vimos aqui. A primeira conjugação AR, terminada em AR. A segunda conjugação, terminada em AR. E a terceira conjugação, terminada em AR. Como exemplo da primeira conjugação cantar, nós vimos da segunda conjugação vender, o verbo vender. E da terceira conjugação partir. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido e gostado da aula. Até a próxima aula.